Olá pessoal, então vamos aqui para mais uma aula de Drupal, vou acessar o nosso projeto aqui Beleza, deixa eu ver se o projeto já carregou aqui na minha máquina E aí eu vou jogar a aba dele aqui Beleza, já carregou aqui já então Aproveitando só uma dica, se a gente usa, agora eu estou vendo que todos os navegadores estão aceitando, incluindo o Mac Antes não aceitava, a gente tinha problema com essa palavra localhost E aí por esse motivo, alguns projetos nossos a gente utiliza a palavra local Sem o host aqui, porque dava alguns problemas Agora, se você utilizar essa palavra localhost, você não precisa mais ir lá no seu barrahosts.etc E colocar o URL, tá? O seu, eu não sei no Windows, mas no Linux e no Mac, se você usa qualquer nome ponto localhost, a gente já aponta para o seu ambiente local Tá? E já aponta para o doc, então não precisa mais fazer aquela configuração Então, a partir de hoje até, aqui tem os trabalhos que foram fazer Já vamos vai inserindo sempre ponto localhost no final Que a gente sabe que não precisa de fazer alteração no ponto etc No barra etc barrahosts, tá? Então assim, o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje Fugindo um pouco, na aula que eu gravei anterior Eu disse que a gente iria instalar o tema e não sei o que Mas senti a necessidade aqui de a gente falar um pouquinho sobre blocos Tá? Por questão de inserção de banners, esse tipo de coisa Então, a gente tem um recurso dentro do Drupal, tá? Isso já tem desde o Drupal, já é uma versão mais antiga Que quando eu vou aqui na parte de Blocks Layout Blocks Layout Cadê minhas abinhas de blocos aqui? Tem que ver se está na configuração dele aqui É... Porque tem uma aba É... Deixa eu ver aqui se é algum modo que está faltando Deixa eu ver Não, mas é... Estou sentindo falta aqui dos block types Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se o bloco content está aqui O bloco content está ativado Ó, content block, admi, content block Ah, eu acho que ele trocou o caminho É o block type Porque eu quero isso aqui Eu quero adicionar o block type Deixa eu ver como é que está aqui Não, aqui é para eu adicionar o custom Ah, agora, ó Dentro do Drupal 10, gente Eu estava entrando lá Dentro do Drupal 10 Então, eu tenho content blocks Para eu ter os blocos relacionados a conteúdo Mas o que eu gostaria Era na parte de... Ah, gente, aqui, ó Eu estava indo em block layout Mas aqui agora está em block type Tá? Então, foi bom ter pegado aqui Eu estava indo em block layout Porque antes esse menu ficava dentro do block type Agora ele está dentro de estrutura Ó, ficava dentro de block layout Aí eu acessava o types Agora eu tenho o block types aqui Tá? Então, só para vocês verem Dentro de estrutura eu tenho block type O basic block é aquele bloco de conteúdo Que você coloca o título e o texto Tá? Então, assim Eu quero criar um novo bloco aqui Um novo tipo de bloco Que é chamado banner Então, assim Aí eu posso definir, tá? Qual que é o tipo Esse banner Aqui, geral banner Beleza É... Inserção de banner No site Aí aqui Se eu quiser manter revisões desse bloco Cada criação que eu tiver dele Eu quiser manter uma revisão Ou tal Pessoa editou Ou tal Não sei o quê Então, se eu quiser marcar Eu marco isso aqui E mando salvar e gerenciar os fields Como padrão Ele já vem no campo body Tá? Que é texto Então, pode ser que você queira um texto No meio do banner Alguma coisa desse tipo Se não, você remove esse campo Se você vai trabalhar com uma coisa mais específica Você pode remover Eu vou pedir a ajuda do Caio aqui É... Só para o Caio me lembrar Alguns campos que precisaria do banner Por exemplo, um dos campos Seria o campo de imagem, né? É... Então, deixa eu colocar aqui o campo de image Para poder ficar de fundo Fale upload Mas tem image Em específico? Não, né? Vai aqui Image aqui, ó Não Tá? Vai ser em públicos Pasta public Beleza É um campo obrigatório Tá? Aqui eu vou colocar aqui a URL Vai ser banner barra Ah, não Vou colocar nisso não Só se depois eu quiser editar Ah, não Vou ser Tá? Aqui as larguras mínimas Tá? O máximo É a largura mínima Olha, não vou definir Por hora Mas eu vou pelo menos Limitar o tamanho aqui Para a pessoa não ficar subindo Um arquivo muito grande Tá? Então eu vou colocar aqui 10 MB, tá? Acho que 10 MB é muito ainda, né gente? Acho que eu vou pôr 5, né? Por exemplo Para o cara não ficar subindo Uma imagem muito grande Habilitar E o campo alternativo sim Né? Por conta de É importante a gente colocar um texto Para a imagem Contra o indexador Ok, qual é o outro campo Que a gente precisa No banner? O título dos botões Quando tiver botão Né? Tá Quando tiver botão Ah, ele tem o botão E ele tem o título, né? É, entendi É, tem um texto Dentro do botão Com link Tem isso, né? Aham Tem um texto Dentro do botão Beleza Eu estou pensando aqui Se a gente não faz Um outro bloco type Só para esse tipo de banner Entende? Então eu tenho um banner É Que aí a gente trata somente Quando vem o banner Em texto em cima Tá? É E um outro banner Que seria esse banner Para chamada para ação Né? Que é o Que eu tenho um clique De um botão Em texto E eu vou para algum local Tá? Então eu vou criar aqui Somente uma possibilidade De colocar um título Tá? Ele não vai ser obrigatório Então a gente checa se existe ou não Beleza O campo bora eu não preciso Então uma vez que eu criei O meu bloco aqui Gente, esse bloco Ele é do mesmo jeito para fazer exportações Eu preciso de chegar Igual a gente já viu nas outras aulas Preciso chegar ele aqui Fazer exportação dele aqui dentro do config Então desenvolvimento Sincronização Então aqui, ele criou os campos novos Que nós vamos utilizar É o storage para bloco content Enfim Já foi colocado aqui Posso mandar exportar todos Então mesma coisa, exportações Múltiplos itens Seleciono todos aqui Depois eu vejo lá no git diff Igual fizemos na aula anterior também Então deixa eu abrir o projeto Na minha máquina Passa assim que já está aberto aqui Agora eu tenho que extrair Beleza Já criei o meu banner A gente vai aprender sobre o módulo contexto depois Mas eu poderia via contexto utilizar esse banner aqui Esse banner, esse block type Mas o que a gente iria fazer Se eu estiver dentro de uma view Ou se eu estiver dentro de uma página de conteúdo Seria lá dentro do contexto Ou aqui através do block layout Eu colocar o meu bloco de banner Ah, eu quero Ah, normalmente esse hero aqui Gente, é o banner É o banner do topo Assim, sabe? Hero É a área de destaque bem no topo Aqui, assim, tá? Full width Então, quer dizer É esse banner que eu quero fazer Aqui, ó É uma área que dentro do Desse negócio É uma área full Tá? Ele pega toda a página Então, normalmente o banner Ele pega toda a página Então a gente coloca nessa região Aqui, esse tema Oliveira do Drupal Já entrega pra nós uma região Com essa formatação full Ele já tem o CSS pra ser full O if aqui em cima Tá? Então eu tenho a área full Depois eu tenho a área de destaque Depois eu tenho os breadcamps Depois eu tenho social bar Enfim Até eu vim a parte do conteúdo Sobre, o conteúdo do meio E a sidebar Sidebar e o conteúdo de baixo Então aqui o Oliveira Ele tem uma separação bem legal De Dessas regiões Eu vou usar o hero Pra colocar o meu bloco Então eu vou procurar meu bloco De banner Opa Eu não tenho ele ainda Vou adicionar ele Tá? Agora, além do bloco básico Que eu tenho Eu tenho o bloco de banner Vou clicar nele aqui E aí eu vou dizer o nome Que eu quero Tá? Esse aqui, gente Eu tô cadastrando conteúdo Então eu tenho que dizer Pra onde eu quero o conteúdo Se esse banner é pra home Ele vai ter uma imagem pra home Eu vou colocar aqui Banner Home Eu posso colocar assim Home Pra eu saber tudo que é da home Banner Banner top Lá no top Tá? Banner hero E a gente sabe que tá na região hero Se eu ver lá Enfim Se eu ver esse nome aqui Eu sei que é lá na região hero Tá? Então eu vou adicionar Qual a imagem que eu quero aqui Deixa eu ver se eu tenho Um screenshot de alguma coisa aqui É E os banner ali pra baixo E o banner se ativa Então eu passeio Ah, vou usar esse aqui então Olha lá Beleza Então Amazônia Beleza E aqui qual o título que eu quero Do meu banner Tá? Se eu quero colocar o nome O título do site Se eu quero colocar só o banner Enfim Teste banner E aqui se eu quiser colocar um texto de revisão Beleza Salvei Tá? Aqui qual as páginas que eu quero Eu quero somente na página front Tá? Se eu quero pro usuário Então Enfim Todas aquelas configurações que a gente já conhece A região que eu desejo inserir Eu quero no full Wifi Tá? Aqui ó Ah gente Aqui tá já Não esquecer disso Muita gente na hora que vai inserir o banner de conteúdo Esquece que eu posso também trocar O título aqui Tá? O nome de máquina Tá? É Então aqui ó Home Banner Hero É interessante vocês trocarem Tá? Eu sugiro vocês trocarem E vou salvar Então aqui ó Ele foi inserido Na minha página Vou voltar lá na home do site E aqui ó Já tá aqui Já está dentro da área Agora eu tenho que fazer o estilo dele Tá gente? Então algumas coisas aqui Não vão ser exibidas Eu tenho que fazer o estilo Dessa Dessa caixa O título aqui ó Tá sendo exibido dessa forma Deixa eu ajustar o título aqui ó Lá no meu banner type Aqui ó Manage display Manage display Pra poder exibir lá na tela Eu não quero que exiba o título do campo Então ele vai ficar hidden E nem o label né E esse label também eu não quero Aqui é como eu quero Se eu quero carregar a imagem Se eu quero carregar só o URL Enfim Aquelas configurações que você já conhece Da exibição E aí eu vou vir aqui ó Agora esse título aqui vai sumir Beleza Aqui ó Tá a imagem E tá o texto Agora eu tenho que fazer só o SAS aqui O estilo Pra que o texto fique aqui no meio Ele já carrega na área toda full Entendeu Todas aquelas partes de tratamento Que eu desejo fazer Tá Eu tenho a opção de instalar outros módulos aqui Pra poder fazer um crop Por exemplo Já que eu tô trabalhando com uma imagem full Assim bem retangular Eu posso fazer Eu posso instalar um módulo aqui E criar um estilo de imagem de crop Onde eu recorto só a área que eu desejo Dessa imagem Posso fazer outras coisas aqui Mas o objetivo dessa aula Pra vocês Era mostrar pra vocês A criação do block type Agora o block type é isso Eu posso ficar cadastrando vários blocos de banner Em várias páginas diferentes Tá E quando eu vier aqui em layout Ou no caso Quem trabalha com um módulo de contexto Que a gente vai instalar depois Vai conseguir vir aqui em block layout Vai conseguir ver o seu banner aqui Home banner Que ele é só pra banner Se eu estiver usando o módulo de contextos Que tem isso aqui Pra cada contexto diferente Eu vou ter esse banner lá também Tá Isso aqui gente É um conteúdo Diferente de eu criar lá Um content type Que é muito mais complexo Ou coisa do tipo Aqui é um bloco Com conteúdo E pode funcionar pra todas as páginas Agora é o seguinte Esse bloco Por ele ser um conteúdo Eu não consigo exportar esse banner Até porque essa imagem Tá na minha máquina Tá no meu ambiente Se eu for exportar aqui Ele vai exportar somente esse bloco Aqui Ele vai exportar esse bloco Mas ele vai dizer que esse bloco Tá quebrado Porque ele não vai encontrar O conteúdo dele Aqui ó Content Eu não disse pra vocês Que isso aqui era um conteúdo Conteúdo a gente Não exporta Então esse banner aqui Não vai existir Dentro de um ambiente de produção Dentro de um ambiente de outro dev Então lá vai ficar exibindo Dizendo que isso aqui Tá quebrado Tá que o conteúdo Tá quebrado Ele só vai exportar Aquele banner lá Pra isso a gente tem Um módulo Sync data Esse aqui nós já Já utilizamos aqui Módulo Estrutura e sync Ele vai criar lá no menu De estrutura Também um sync De conteúdo Tá Esse modo ele tem a opção De eu poder exportar O meu conteúdo De bloco Tá Lembrando que a imagem Ainda não vai Eu fiz o piloto Da imagem na minha máquina Mas pelo menos O bloco não quebra Em produção Não quebra no ambiente Do dev O dev só vai lá E sobe a outra imagem Que ele deseja Hoje se a gente Não sobe o conteúdo Da banner Do banner ali Ele quebra E aqui ele vai ter Algumas opções Por exemplo Importar custom Blocks safely Ele só vai importar Os blocos Que não existem Ou seja Você executa isso aqui Uma vez Ele coloca o bloco Pra você Pro seu cliente Pro seu projeto Lá naquele ambiente Mas se no futuro Você enviar isso de novo Ele não vai importar Ele novamente Por quê? Porque ele já foi importado Uma vez Tá Esse force Por exemplo Ele apaga todos os blocos E recria os blocos Tá Então ele vai trocar Os IDs Vai trocar tudo Nesse import Custom blocks Aqui Então toma cuidado Porque esse aqui Você vai apagar o conteúdo Aí é legal você usar Com drux E somente esse aqui Safe Mas isso aí A gente vê na próxima aula O que eu queria mostrar Pra vocês É isso aqui Do banner Então numa próxima aula A gente vai sincronizar Esses dados aqui Pra poder enviar Pro ambiente Porque a gente Nosso curso Ele vai pro processo De deploy também Colocar um ambiente Pra funcionar Em druple E não sei o que Eu ver o projeto Rodando lá dentro Beleza? O estilo aqui Gente O nosso objetivo Do curso aqui Também não é Ficar entrando Em estilo de Sars Ou coisa desse tipo Tá A gente vai entrar Na parte de tema Na parte de componentização Atomic design A gente vai entrar Nesse tipo de coisa Dentro do curso Mas eu não vou ficar Criando um monte De estilo aqui Se eu deixar Algum estilo pronto É porque eu fiz A parte E já cheguei Ó gente Já estilei isso aqui E acabou Beleza? Então É isso Então Até a próxima aula Pessoal Valeu Tchau Tchau